Eu sou André. Eu sou Marcelo. Meu nome é Cleito. Eu sou programador. Eu sou webdesigner. Bom, esse evento é um evento grande, mundial, e é um evento muito bom porque vai integrar uma experiência de várias pessoas, também as palestras muito boas de vários profissionais, que ajudam a divulgar as novas tecnologias, as novas formas de interação e tudo mais. Eu vim aqui na Torosco, por causa do software, eu trabalho com a inclusão digital, achei muito interessante. Eles estão focando muito essa ideia de inclusão digital. O evento está legal. Tem muita gente para a gente conhecer. Até conheci o Carioca, que o cara entende pra caramba. E está legal. Tem muita gente inteligente, que está querendo dividir o que sabe. E é isso aí. Legal. E tomara que ano que vem eu tenha de novo. Valeu. É isso aí.